Os acontecimentos que vamos mostrar é uma prova que, mesmo em momentos de religiosidade, as coisas podem sair do controle e se tornarem engraçadas ou assustadoras. Seja um pastor atrapalhado, situações engraçadas ou trocadilhos infelizes, esses momentos nos mostram que a religião também pode ser divertida. Porém, é importante lembrar que a religião é algo sério para muitas pessoas e deve ser respeitada, o que alguns religiosos não estão nem um pouco interessados em fazer, e usam e abusam do nome de Deus para a vergonha do cristianismo. O que esperamos do que vamos mostrar é que lhe proporcione momentos de descontração e reflexão. Então, já deixe o seu like aí e bora lá para mais um vídeo divertido. O que vamos ver agora aconteceu em algum lugar no mundo. Aqui vemos essa cena. Isso aí é um padre que foi flagrado usando entorpecente, aquela branquinha que você sabe do que se trata. Além de dar uma aliviada na mente, ele também conseguiu uma garota de programa. Tá pensando que padre é de ferro, é? Esse pelo menos precisou de um fricionamento ungido. E se você precisa saber algo sobre sua vida ou de alguém, então você precisa ir na igreja desse pastor, que faz umas revelações que nenhum outro faz. Veja aí. Menos assustador do que esse pastor falou é ir no culto desse. E no pior dia de calor, o pastor resolve dar um banho de água em seus fiéis. Afinal, ninguém merece, né? Ouvir o pastor pedir para Deus mandar fogo e ficar passando por um calor absurdo? O duro mesmo é passar pela unção do paletó e receber uma paletosada no meio da cara. Você aceitaria participar dessa unção? Não pensa que porque está dentro da casa de Deus, nenhum mal acontece. Essa mulher não vigiou, levou um tombo dentro da igreja. Veja isso. Você vai para aprender uns ensinamentos e depara com isso. O cara se contorce como que se algo puxasse para baixo. Parece que o homem invisível resolveu atormentar esse palestrante que não deixa ele falar nada. E o pior é que ninguém nessa plateia não tinha nenhuma lata de tinta para jogar nele e capturar o homem invisível. É, ele passou por uma verdadeira tortura. E quem foi lá para aprender saiu sem aprender nada. Há uma dinâmica no... Há certas coisas esquisitas que acontecem conosco que... Não estamos preparados. Existem certas coisas que acontecem, só que atualmente que não temos um entendimento do que é... E sabe que esse mesmo problema aconteceu com essa mulher? Veja aí. Uuuu! Ok. Eu tenho... Uuuu! Oh, eu estou quase terminada. Esquisito, né? Essa força que do nada puxa para baixo. Meu Deus! Sim! Isso é um culto realizado por esse pastor lá na África. Ele está com alergia e maldia. Eu estou com alergia e maldia. Eu não sei, bebê. Ele é da Ruanda. Eu vou da Ruanda. É assim mesmo que ele faz. Dá uns tapas e faz o sujeito cair no chão. Perceba que ele mantém contato visual com o fiel. Dá uns soquinhos no estômago do fiel e aponta para cair no chão. O segredo da cura está em cair no chão. A pessoa tem que estar em pé para levar um tapa na cabeça, depois no estômago e cair aonde o pastor está apontando. Agora é a vez dessa mulher. Ela já se levanta para receber o tapa na testa. Ela senta, mas é levantada novamente pelos ajudantes do pastor, porque tem que estar em pé para cair igual esse homem que aprendeu certinho. Imagina uma pessoa virada na vida de louco cheirador e um dia se liberta de tudo e resolve dar o seu testemunho na igreja. Mas na igreja descobre que o pastor era também no passado o seu grande parça. Daí veja só a vergonha que o pastor passou quando foi surpreendido pelo testemunho. Isso tudo ao vivo na TV. Luciano, você perdeu o que para os vícios, para as drogas? Eu perdi, perdi empresa, perdi casamento de uns 12, 12 veículos. Esses carros eram do ano? Não, só carrão. O senhor lembra? Os carros eram só carros do ano. Como que eu lembro? Por que eu lembro? Não estou lembrado não. Pô, usou muita droga comigo. Eu? Você, hoje, né, bispo, né, o Rogério, formigão, cheirou muito, pô. Como? Cheirou, fumou pedra, fumou maconha, chá de cogumelo, lança. Nossa senhora. Farra nos motéis do meu tio, quantas farras você participou. Na propriedade do meu pai, que era... Bom, pode falar? Pode. Eita, fora a f... E como se não bastasse, ele detalha como era a vida de louco dos dois. Então, na nossa época, não era negócio de pino. Cheirar um pino, dois pinos, três pinos. Filha da f... Para! É, era bem diferente. A gente comprava... Chegamos a comprar um quilo de cocaína. Cocaína pura. Será o bicho? Não era uma cocaína misturada. Maconha. Já compramos de quilo também. Tudo isso? E lá na propriedade do meu pai, cansou de cheirar. A gente cheirava era de metro. Como? Mas eu não ia, não. Não. Não acho que você ia. Legal, então saiu, então. Não tá lembrado, não. Não, nunca nem vi. E o teu nome? Nunca nem vi. E o teu nome também não lembro. Nunca nem vi, não. Você cansou de cheirar comigo lá. Que dia foi isso? Como que eu lembro? Por que que eu lembro? Usou muita droga comigo. Eu? Você, hoje, né, bispo, né? Rogério Formigão. É, cheirou muito o pó. Fumar maconha, chá de cogumelo, lança. Que dia foi isso? Farra nos motéis do meu tio. Que dia foi isso? Quantas farras você participou? Nunca nem vi. Que dia foi isso? Na propriedade do meu pai. Nunca nem vi. A gente cheirava era de metro. Mas eu não ia, não. Não acho que você ia. Então, só eu, então. Pergunta no interior de São Paulo, cidadezinha de Lucélia, do Luciano Farinha, que era meu apelido. E do Formigão, cabeção, cabeçudo. Aguentava cheirar muito. Por que cabeçudo? Minha cabeça não é grande. Mas cabia muita farinha aí, pedra, hein? Cabia muito. Nossa, Deus. Cheirava de metro. É, lá na mesa, lá no sítio. Que cabeçudo. Minha cabeça não é grande. Mas cabia muita farinha aí. O Rogério, o bispo Formigone, como eu havia dito, ele era cabeçudo. Não era normal o tanto que ele usava. Era grande quantidade. Era muito guloso. O quê? Era, vamos falar a verdade, era até ruim usar com ele, porque ele usava o dele que usava o seu. Esse aproveitou o minuto de fama e deixou registrado o seu testemunho maluco. Nessa igreja, o pastor usa um ritual não muito comum de se ver em cultos por aí. É a unção do borrifador. E essa mulher passa pelo borrifador ungido para libertar dos problemas da vida. Eu queria saber o que essa mulher tinha para que o pastor precisasse fazer isso com o rosto dela. A cena que vamos ver é muito tensa. Nessa igreja, durante a oração do pastor, vemos uma mulher supostamente possuída, chutando os irmãos e puxando os cabelos das irmãs. Pela cena que vemos, indica que o que quer que estivesse dentro dela era muito poderoso. Perceba ela batendo descontroladamente enquanto tentam dominá-las, até que consegue contê-la. Viu o gesto obsceno que ela fez para o pastor? Enquanto todos oram, veja o ataque da mulher, quer dizer, do demônio. Percebemos que há vários em cima da mulher. Bem sinistro, hein? A mulher completamente descontrolada se batendo no chão. É isso mesmo. A mulher endemoniada partiu para cima do pastor com socos. A mulher é contida e parece entrar em incompleto delírio. No final, a boa notícia é que o exorcismo foi bem sucedido e a mulher então finalmente foi liberta. Seria isso a prova de que o pastor teve que enfrentar um demônio muito poderoso? Bom, daí você pode questionar. Esse canal Fatos e Verdades é das trevas. Foi criado com o intuito de escandalizar o evangelho de Jesus através de algumas igrejas que não andam de acordo com a Bíblia. E eu lhe respondo. É o canal mesmo? Ou esse sistema podre e corrupto que escandaliza o evangelho? Pois o canal apenas faz a parte de mostrar o que está em oculto. É, meu amigo, minha amiga. Espero que não tenham se sentido ofendidos com o que mostramos. Afinal, isso serve para refletirmos com um bom humor. E que tenhamos forças para podermos enfrentar esse conturbado mundo gospel que a cada dia está mais se afundando. Fico por aqui. Deus abençoe você e até mais. Fico por aqui. Obrigado.